Hoje eu não tenho hora de voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Só não deline o celular, é pra não dar na cara, sei que vão saber Eu estou na parra, mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, o bairro já foco Liga lá em casa, cante uma história, eu falo uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo, meu carro quebrou